Bom dia. Tivemos aqui uma reunião de trabalho com o Partido Socialista da Madeira, uma reunião muito produtiva, em que para mim foi útil para me interar de algumas das questões específicas aqui da região autónoma da Madeira, e também em que discutimos vários aspectos da atividade económica, em particular, e com algum destaque, as questões do turismo, que têm estado a ter um momento muito bom, que soubemos agora os dados de crescimento de 9,6% do aumento das dormidas, um crescimento até superior ao que tinha ocorrido no ano anterior, e que mostra a competitividade que o turismo da Madeira tem, a atração que continua a ter, e que dá muito boas perspectivas para o que possa ser o crescimento ao longo do ano. O governo está a desenvolver uma série de políticas para o setor do turismo, que eu estive também aqui a explicar, mas está a desenvolver também políticas na área económica, de apoio à inovação, de apoio às startups, que eu penso que é importante que tenha uma adesão forte também dos jovens e das universidades e do sistema tecnológico e científico da Madeira. No caso do turismo, tivemos a explicar o Portugal Destino Wi-Fi, que é uma política que estamos a desenvolver em que queremos pôr acesso ao Wi-Fi gratuito nos centros das cidades, e as oportunidades que isso abre, não só dos turistas se sentirem mais em casa, porque hoje em dia todos nós temos que estar sempre ligados, mas também as oportunidades que isso cria de novos negócios e de visibilidade a quem tem negócios que são apoiados pelos turistas, em que têm os turistas consumidores importantes, e que é importante que eles possam saber que os negócios estão ao virar da esquina, ou na rua ao lado, para que se aproveite melhor aquilo que os turistas podem deixar cá e que os turistas criem ainda mais valor em Portugal e aqui na região da Madeira.